Eu acho que a gente tem que ter recebido, Tabor. Talvez. Olha, aquela câmera. Se você for um posto, o alivio vai ser realizado. O trabalho deles vai ser terminado. Se você não está gravando? Eu não posso pensar assim. O que está acontecendo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Por que você conseguiu? Por que você conseguiu? Quando eu estava me sentindo um cara que eu estava me enviando... E aí você estava me enviando... E então eu estava pensando em um projeto. Um projeto? Sim. Primeiro, você vai pegar o seu celular. E aí você vai me enviar. Os companheiros que estão aqui, vocês vão me enviar. E aí você vai me enviar. E aí você vai me enviar. Eu não pensei que você não estava me enviando. Mas eu não pensei que você não estava me enviando. Então, agora... Por que você me ajuda? Eu espero que você pudesse me enviar. É isso aí... O quê? Por que? Por que você achou? É um cara estranha. Bem, por que tem um cara que eu estou me enviando. De uma forma, eu estou me enviando. Mas agora você está me enviando. Você é feliz, certo? Então, eu estou me enviando. Então, eu vou estar me enviando. É isso aí, eu vou começar. O que é que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Você não tem um bom jovem. O que é isso? Se você não tem tempo, você vai fazer o meu trabalho? O que é um trabalho para o Yakuza? Você é brincadeira? Vocês são as pessoas que estão aqui A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Ah... É um pouco interessante, mas... Nós ainda não podemos nos confiar. Yagami... Você... O meu nome? Ah... AESA E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Eu sou um grande dinheiro que tem que ser. Eu tenho que ser um poder. Eu tenho que ser um poder de ser um dos mais caro. O que você morreu quando a gente morreu? Você sabe tudo, o Tio? Eu tenho que ser um dos mais caros. Eu tenho que ser um dos mais caros. Agora, na próxima hora... Eu... Atenção de um crime de pesquisa... E... A noite... Vem com a palavra de Nascimento de Rafa... Então, eu lirei a ouvir... E... Eu me levava no Câmara do Pessoa. Mas... Eu estava lá... Não era apenas... Há nada queijo na gata Há村 no caesia moço com in Carasiro A que há na cara que o cseman o que se está Taka tobi sa se o toste do nada Usa lhe A que há na no報酬 a 1,000,000 Sobre de Enman Nioselova no as doった A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.